O Maicon foi extremamente agressivo com a Beatriz durante a festa Ao puxá-la pra ela parar de dançar com o Belo Bom gente, o que aconteceu foi uma cena constrangedora Assim, o Maicon, além dele se achar o melhor jogador ali dentro do Big Brother Ele também se acha a produção do programa Tanto é que antes da festa, ele tava mandando as meninas, incluindo a Beatriz Se maquiar rápido, já que elas demoram Já que vocês demoram, já vão se maquiar Pra quando chegar o look, aí todo mundo vai pro close na mesma hora Então ele queria que todo mundo tirasse foto ali na mesma hora E todo mundo estivesse pronto Então ele já mandou as meninas se maquiar Mas quem é ele? Ele é a produção do programa, por acaso? E parece que ele pensa isso mesmo Tanto é que eu já mostrei pra vocês que ele brigou com a produção Porque queria beber água da festa Não queria beber água da cozinha não, queria da festa Aí pessoal, pra mim o ápice foi durante a festa O que ele fez com a Beatriz E a Beatriz, vale frisar, já tava com o ranço do Maicon desde antes Porque mais cedo ela tinha dito Ser primeira eliminada já deve ser ruim Agora imagina sair pro Maicon Eu me jogaria de uma ponte que tem lá no braço, juro Aqui é claro que ela tava brincando Mas o pessoal é muito engraçado Então vocês tenham em mente Que a Beatriz já estava com o ranço do Maicon Aí chega na festa O Belo entra ali no meio de todo mundo E é claro, a Beatriz como todo mundo estava empolgada E aí pessoal, ela sai dançando Inclusive ela dança em certo momento Parece que quase que ela esbarra no Belo Não esbarra, mas ela entra na frente do Belo ali Tudo mais, ela grita, canta Animada, tá certa E se cria uma rodinha de pagode em volta do Belo Com o Belo cantando no meio Neste momento a Beatriz não estava atrapalhando o Belo O Belo estava ali livre pra cantar A Beatriz estava então dançando normalmente ali Como todo mundo Como o próprio Maicon Só que ela estava um pouquinho à frente do Maicon Mas assim, ela não estava tapando a visão do Maicon Muito pelo contrário Ela estava na frente de outra pessoa Só que se você for ver Ela estava um passinho à frente O Maicon, ele é o organizador da festa E então ele decidiu que a Beatriz não poderia ficar ali Ela estava muito à frente Estava muito próxima do Belo O Maicon queria todo mundo um pouquinho mais distante do Belo O Maicon queria Ele manda em alguma coisa agora? Bom gente, sim, ele queria E aí o que ele fez? Ele tomou uma atitude que ele achou que seria correta ali no momento Ele simplesmente foi lá E puxou a Beatriz Na minha concepção com uma certa agressividade Puxou a Beatriz Pra ela parar de dançar ali Do lado do Belo Isso daí pra mim foi ridículo, gente Realmente ultrapassa assim todos os limites De onde o Maicon poderia chegar E ele, assim, ele quer mandar a Beatriz A Beatriz não é amiga dele Se fosse amiga poderia ser diferente Ele não tem qualquer intimidade com a Beatriz Pra fazer um tipo de coisas dessas Ah, a Beatriz tá dançando ali E daí deixa ela dançar Deixa ela estar onde ela quiser Se o Maicon quer criar rodinha Ele cria a rodinha dele Se a Beatriz não quiser ficar nessa rodinha de pagode Ela não fica Mas ela estava Ela só não estava no local onde o Maicon queria que ela estivesse Então vocês vejam como que o Maicon, ele é chato Ele quer mandar em tudo Ele manda na cozinha Beleza, aí até aí tudo bem Só que ele quer mandar em tudo Ele quer mandar quando as pessoas se maquiam Ele quer mandar em como as pessoas têm que ficar Enquanto o Belo tá cantando Ele quer mandar em tudo E isso é completamente ridículo É muito chato da parte dele E aí ele se acha forte no jogo Ele é o famoso mandão, né? Só que aí vocês vão ver, meus amigos Que ele vai ser eliminado hoje à noite Muito provavelmente Porque o Maicon, ele vem perdendo forças A galera não tá suportando ele Bom, então pra mim O Maicon tem que ser eliminado hoje à noite Ninguém mais aguenta ele De verdade mesmo Bom, meus amigos Até uma próxima Voltarei aqui com mais informações E tchau